E os estrangeiros que visitaram o Brasil em fevereiro deixaram por aqui quase 600 milhões de dólares. Somados os meses de janeiro e fevereiro, a receita ultrapassou 1 milhão e 200 mil dólares, uma alta de quase 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Embratur.